Carma, 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 não sei se tem carma, que eu vou conversar com esses hoje quando eu voltar lá pra fazenda. Eu vou resolver esse assunto, pode deixar. Pai, aqui, comadre, eu vou conversar com a sua menina, vou conversar direitinho com ela, porque eu vou ajudar ela a botar essas ideias dela no lugar. Agradecido, comadre, agradecido, mas não sei, eu não sei. Ela parece tão certa que não gosta mais dele, comadre. Mas como é que não gosta, comadre? Não me fala um assunto desse só. Como é que pode não gostar? Ah, isso é história dela. Como é que pode não gostar assim, da outro dia os dois não se largavam? Compadre. O quê? Sabe que nós estamos com certo receio, viu? De que, de que, de que? É, de que ela, assim, como se diz, né, esteja assim, apaixonada por outro. Compadre, você não me desiste isso nem brincando. Pelo amor de Deus, porque aí a coisa seria muito mais grave. É grave, não é, então? Por isso que é o medo nosso. Medo? Pois é, te acho, sou. Mas como é a vida? É. Agora, quem é esse outro? Me diga, compadre. Eu vou deixar que a café está mal. Me diga, quem é esse outro? Não, o outro. O outro? Esse outro? Estou perguntando o outro, quem é o outro? Bom, deixa eu falar. Me diz. O compadre quer saber. Quem é esse outro? Mas que coisa, ele repete o assunto, quem é o outro, compadre? É, só dizer. Esse outro? Hum, nós não sabe quem é. Uma hora dessa eu vou ter de acertar minha conta com esse moleque, Tomé. Você pode escrever. Uma hora que não vai ser aqui nem agora, Tuvia. Você está de cabeça quente. E ele não tem culpa disso. É, você está certo, Tomé. Você está certo. Primeiro, eu vou tratar de descobrir e matar o safado que me roubou a Zucca. Depois, acerto minhas contas com esse frangote. Você vai acabar fazendo uma bobagem, Tuvia. Vê se põe essa cabeça no lugar, homem. Você sabe quem é ele? Não sabe, Tomé? Me diz a verdade. Não sei de nada, Tuvia. Já lhe disse. Você está preocupado que eu descubra quem é o mardito? Você deve saber quem ele é. Eu juro que eu não sei, Tuvia. Se eu soubesse, ele falava. Odeia. É, alguém que eu conheço não é, Tomé. Me fala. Odeia. Já lhe disse que eu não sei. Não sei, parece que está perdendo o juízo, homem. Eu vou seguir ela, Tomé. Cada passo que ela der. Mais cedo ou mais tarde, eu descubro quem ele é. O doutor Luiz acabou se metendo numa encrenca dos diabos. Boa noite, Maria. Boa noite, Mér. O que você faz aqui uma hora dessa? O doutor Luiz está por aí? Está lá na sala. Eu precisava ter um dedo de prosa com ele. Entra lá. Licença. O que será que aconteceu? O que ele está aqui uma hora dessa? Licença, doutor. Ô, Tomé. Entre. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, senhor. Quer dizer, eu queria ter um dedo de prosa com a minha irmã. Pois fale. Já está todo mundo dormindo. Maria, faça um café para nós dois, por favor. Pode falar. É sobre o Tobia, doutor. Eu sei que o senhor deu uma grande ajuda para ele na questão das terras. E sei também que ele andou se aconselhando com o amigo a respeito do noivado dele com a Zuka. Eu andei conversando a esse respeito com ele. O Paul, ele tem tanta estima, que ainda não se deu conta do que está acontecendo. Não estou lhe entendendo, Tomé. Está entendendo, sim. O Tobia não merece isso que vocês estão fazendo com ele. Não merece mesmo. Vamos com calma, Tomé. Vamos com calma. Se o senhor tem alguma consideração por ele, sai da vida dela. Deixa os dois viverem o amor deles em paz. Acho que você está confundindo as coisas. Estou não. E lhe digo mais. O Tobia vai acabar descobrindo isso mais cedo ou mais tarde. E não vai perdoar. Nem o senhor, nem ela. Ela não tem culpa de nada. Não vai ter quem segure a mão dele, doutor. A gratidão que ele lhe tem vai virar ódio. Olha, Tomé, não é nada disso que você está pensando. Eu e a Zuka somos... O senhor e a Zuka estão brincando com um sujeito decente. Eu não devia lhe avisar. Porque eu sou amigo dele. Mas eu vou avisar. Para evitar que uma desgraça aconteça por aqui. Avisar o quê, Tomé? O Tobia vai seguir ela até descobrir a verdade. Eu, se fosse o amigo, arrumava minhas coisas e ia me embora daqui.